E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Guias E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vai estar jogando aqui, ó, X1, Felipe contra Davi aí Valendo o que? Cascudo ou lixa ou peteleco? Já que é lixa, valendo três lixas, três lixas aí que eu perdi, tem que ser forte, viu? Aí vocês têm uma opção de dizer, ó, Mago, dê lixa no meu lugar, entendeu? Tem uma opção, tem essa opção aí Então galera, ele tá aí, ó Você vai fazer isso na minha luz? Partida melhor de três, vamos ver quem vai ganhar, galera Partida melhor de três, valendo o lixo aqui, valendo... Pode quebrar um pouco? Vai daí Já quebrado Pode ser essa guda aqui Guarda ela aí, vai Vai, Felipe Ei, lembrando o seguinte, ó, nada de montagem, nada de mão pra frente E aqui é apostado, viu? Felipe, que negócio é esse? É valendo o lixo aí, Felipe, marque pra mão Felipe, marca a linha É, marca a linha Já pega as gudas dele aí, bota lá tudo no canto Partida melhor de três, valendo Partida melhor de três, valendo aí, galera Três lixas aí pra quem perder E ainda com a opção, o mago deu a lixa no meu lugar Se quiserem, né? E sabe como é a minha lixa, né? É lixa, três lixas Quem perder Partida melhor de três aí, valendo lixa Quem perder Leva três lixas A agonia é demais de Felipe, cê é doido É, a guda que você eliminou E aí, o que cê tá botando onde, hein? Tudo junto, hein? Não, é porque cê não bota desse lado Vai nele Vai nele? Ó, até deixa aí Nem precisa Olha, rapaz Cê tá protegido Vai, amor Que é isso aí Derruba Levou no coco, viu? Levou no coco O Felipe tá por Ele tá por uma partida aí Se ele ganhar mais uma O Felipe leva as três lixas Ainda ele tem a opção Mago deu lixa no meu lugar Eita, Felipe Eu vou lançar o braço de quem perder, viu? Pega minha lixa Eu quero ver Felipe chorando É que Felipe vai chorar É que Felipe chora muito, por causa de uma lixa Ele já chorou aqui? Não, ele nunca chorou Ele chorou depois de ouvir o Lucas De quem? De lembrar não daquele menino que veio aí? Do casco de quem? Que eu dei dele Foi, foi E foi, Otávio? Tu não te lembrou não? Foi Eu não lembro não É tanto o vídeo Ah, você boniu a live, meu filho Ah, foi live, foi? Foi na live Com gude de ferro é melhor É, mas eu não tenho Porque você não come mocotó Olha, Felipe, já fez a busca Felipe quer o retorno Felipe quer a vingança Partida insana Tá um a um na partida insana aqui, galera Agora bora ver quem vai tomar a vinha Tá um a um Bora ver Bora ver Tá Felipe um Davi tá um Ou seja, tá um a um Entendeu, meu parceiro? Quem levar aí a pancada insana aí Vai levar a lixa Tem uma opção O mago deu lixa, mago Se eles quiserem ver a bagaceira É só manda a mago da ter lixa aí Que nego vai hoje pra casa com o braço assado Até agora eu não sei o tubinho Vai, Davi Davi, elimine tudo aí Desce da linha, ó Davi Se você eliminar tudo Ele gosta também, né? Davi, é Vai, Davi Não elimina não Não elimina não? Não, não Não Aí, já tá Eita Ó, já dá pra você tirar, Felipe Eee Tira essa cuda pra ele Boa Que sorte, Felipe Ah, essa linha tá roubada, viu Felipe Boa Davi, bora Davi Tô torcendo pra Davi Então tô torcendo pra Davi Porque O menino sair com o braço assado É um povo desse Ó, isso aí Eita, tá na mira, hein Ó, bonita É isso Ó, oi Davi vai vir Davi vai vir Ó, rapaz, tem que dar sorte Meu filho, aqui é valendo lixo, não é não, Davi Vai vacilar, hein Davi quer vir nele aqui, aí A gude pulou Pô, é, tá perto Vai nele, vai nele Vai nele Peraí, peraí, peraí Tira aqui a gude Tem que sair Já tá saindo tudo Felipe aí representando o canal Mago das Gudes Aí não, aí você tá bagunçando, Davi Você tá bagunçando, Davi Davi Aí, Felipe Saiu duas Uma lá Agora chegou Espere, espera aí Peraí Saiu uma ali Aí, Felipe Vai nele, Davi Eu vou dar corrida aqui Tenta a sorte, tenta a sorte Bateu no meu pé Quem tá com mais Vá, Felipe Quem tá com mais quantidade aqui é Felipe, né É, Felipe, vá É eu É Felipe Aí, duas Leve tudo, rapaz Por quantidade também ganha Marca tua mão e faz pra trás, viu Felipe quer ver o amigo Se eu fosse Felipe fazer o seguinte Eu dava uma lixa Duas lixas no amigo e levava outra no lugar dele Felipe, vá pra barra da estratégia Davi, vá pra barra da estratégia Olha aí, vai nele, vai nele Pegou Boa Ai Ei Tchau, meu carinho Ei É opção do Davi Opção Otávio Eu vou dar uma E nada da minha Eita Quer dar os outros, não? Deixa eu dar Olha, ele bate bem Boa Galera, é o seguinte O vídeo é esse Felipe tá desanimado Pensa o que ia ganhar Guarda os gudei Guarda os gudei, por favor Eu falo desse Vai de madeira Ei, quer um xuzinho Você é contratável? Você é contratável? Só supon Só supon Você Só supon Só supon Você Vai Você é contratável? Bordão É isso aí Valeu, cinco lixas Só cinco Eu dou É, vai Eu dou Eu não sei Eu perdi Guarda os gudei Ei, monta aqui a minha lua Vai pro próximo rio que chega Eu também Galera, vamos montar aqui Vamos montar as gudei Entra com o meu dedo sangrou Vamos montar aqui Nesse vídeo Pode demonstrar não, né? Pode demonstrar não Não, pode mais Mas é isso aí O B de sangrão Deixa eu começar a chutar aqui Vai pegar ali as gudei, vai Pega as gudei Vai montar aí direitinho Já tô gravando aqui já Pro pessoal ver aqui, ó No próximo vídeo Já pega o xuzinho aí, Otávio Contra ele aqui, ó Eu dou as lixas Valeu, cinco lixas Eu quero dar duas lixas Pelo menos Tu dá duas, eu dou três Eu quero dar duas Não, mas é cinco lixas É cinco lixas Se tu ganhar Se tu ganhar Se tu ganhar Tu dá cinco lixas Entendeu? Tem opção Opção Mago de lixa E eu, bruxo E você também Se tu ganhar Tem opção Você tá fora Eu não dei na roupa E você também Vai assistir, vai Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Já sou Pera aí, não Pera aí, eu vou gravar ainda Volta aí Pode tomar esse cara agora Então, tem que tomar meu remédio Vou ter que tirar foto Pode tomar esse remédio Remédio Pera aí, galera É o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Se inscreva aqui no canal E tamo junto aqui Para o próximo vídeo Falhou, tchau Fui Tchau 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 Tchau